Bom, fala galera, Pedro aqui para mais um vídeo. E bom, gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês um aplicativo novo, um jogo novo bem legal e bem fácil de você ganhar dinheiro. Mas antes disso, quero te pedir para você vir aqui embaixo e se inscrever no canal. Sério, aproveita que é vídeo novo todo dia aqui e também no meu canal principal, tá? O link dele vai estar aqui embaixo, vai ser o primeiro link aqui na descrição. Vai aqui e também vai lá e se inscreve para não perder os vídeos novos, beleza? Bom, o aplicativo de hoje é esse aqui, é o Vision Unet, que é o aplicativo de você juntar para você conseguir ganhar dinheiro, tá? É bem fácil e eu vou te explicar tudo no vídeo de hoje. Bom, aqui está até no inicial e aqui tem várias opções. Aqui em cima tem as configurações, deixa tudo desativado e vou vir aqui e vou apertar em começar para eu começar aqui a fase, né? Vamos lá, começar, vamos ver. Ó, como eu falei para vocês, basicamente você tem que juntar aqui, ó, as imagens para você conseguir quebrar os blocos, né? E ganhar dinheiro, tá bom? Ó, posso vir aqui agora assistir um vídeo para ganhar dinheiro, né? Não vou assistir agora, vamos lá. Aqui e aqui, beleza? Aqui e aqui, foi. Gente, é muito fácil e muito intuitivo. Não tem como você errar, porque é bem realmente muito fácil, ó. Agora sim, eu vou vir aqui, eu vou assistir um vídeo, vou ganhar dinheiro, tá? E já volto com vocês. Bom, vamos lá, né? Cancela aqui em cima o Edge e vou recolher as bonificações, tá? E gente, é isso. Acabei de passar de fase. Eu vou passando, vou ganhando dinheiro e também vou ganhando diamantes, né? E como sempre, assistindo vídeos para eu poder sempre ganhar mais e mais dinheiro, né? Então vamos lá para a próxima fase, tá bom? E a última. E depois eu vou te explicar as outras opções do aplicativo, beleza? Vamos lá. Aqui e aqui. Não, não posso, né? Então aqui e aqui, coco e coco. Abacaxi com abacaxi. Esse com esse, tá? Posso de novo, né? Assistir vídeos. E como vocês estão vendo, né? Eu não estou assistindo, mas você aí assiste que vale a pena, tá? Eu estou gravando os vídeos, então eu não vou assistir os vídeos, né? Estou gravando o vídeo, então eu não vou assistir os edits. Mas você na sua casa, assiste que vale a pena, tá bom? Último agora. Eu vou assistir agora um vídeo. Vou recolher diamante ou dinheiro, né? E depois eu volto com vocês para te explicar as outras opções do aplicativo, tá? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou escolher a verde, né? Então já volto. Bom, agora eu vou cancelar aqui o edit. E se eu quiser, né? Eu posso assistir mais três, mas não vou assistir agora. Bom, deixa eu cancelar essa opção aqui, ó. Bom, ali em cima tem a roleta. Eu posso vir aqui, apertar em girar e ganhar dinheiro ou ganhar diamantes, tá? Tem duas opções de saque. É, ganhar dinheiro, legal. E para recolher, eu venho aqui e assisto um vídeo, tá bom? Aqui também tem as opções de prêmios de sorteio, né? Aqui, por exemplo, é um iPhone 13 Pro. Mas, gente, isso aqui não vale a pena, tá? Porque o aplicativo, ele não manda para o Brasil. Então isso aqui esquece que você não vai receber o prêmio na sua conta. O que vale a pena são as opções lá em cima, ó. Aqui são as opções de sacar, tá? Aqui no dinheiro. E a principal mesmo são as opções de sacar no diamante, tá bom? Eu nem vou te falar as opções de sacar no dinheiro porque não vale a pena. O que vale realmente a pena, você vir aqui no Paypal e sacar os seus 500 reais com 680 mil diamantes, tá? Então é isso, gente. Essas são as opções de saque. São várias plataformas. Google Play, PegBank, Paypal, Amazon e várias outras, né? Que você pode sacar valores de 500 até 5 mil reais. Tudo isso dependendo dos seus diamantes, né? Que você ganha jogando e assistindo vídeos. Aqui também tem algumas perguntas, né? Aqui fica o seu histórico de saques. Não, aqui na verdade são históricos de saques das outras pessoas. E aqui também tem para você ver o seu histórico de saques, né? Então é bem interessante. E como eu não falei, né? Mas também aqui no aplicativo. Deixa eu voltar para a home, ó. Aqui tem um Contact Us, que é para você poder entrar em contato com o suporte. Se por acaso você tiver alguma dúvida ou algum problema, você vem lá, né? E manda um e-mail para o suporte. E também aqui tem um login diário para você assistir vídeos e ganhar dinheiro, tá bom? E mais uma vez, gente. Essas são as opções de saque que você vai ter. A principal é no Paypal 500 reais. Mas enfim, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Esse é o aplicativo de hoje. Então é o aplicativo Viginha Onet. Um aplicativo bem legal, bem interessante para você ganhar dinheiro. Então, como sempre, se você gostou, você pode vir aqui embaixo. Clicar no segundo link na descrição para você fazer o download, tá? O aplicativo é legal, vale bem a pena. Então vai aqui embaixo e faz o seu download, beleza? Mas, gente, é isso. Valeu para assistir o vídeo. Agora vai aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. Ficando por aqui, amanhã tem vídeo novo e... Falou! Cãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Obrigado.